Capítulo 32 Como veio um navio de Bertioga informando-se de mim, obtendo, porém, apenas respostas lacônicas. Nesse interim, veio um navio português de Bertioga e me ancorou não longe do lugar onde eu me achava aprisionado. A guarnição deu um tiro de canhão no intuito de que os índios o ouvissem e aí viessem para falar. Quando os selvagens viram o navio, disseram-me, aí estão os teus amigos, os portugueses, querem de certo saber se ainda vives e talvez resgatar-te. Respondi, deve ser meu irmão, pois eu sempre presumirá que os portugueses que passassem por esta região perguntassem por mim. Afim de que, porém, os selvagens não pudessem pensar que eu era um português. Já lhes havia contado de antemão que entre os portugueses vivia um meu irmão, que era também um francês. E como o navio realmente vinha nesse momento, disse que poderia bem ser o meu irmão. Eles estavam persuadidos, no entanto, de que eu era português e aproximaram-se de tanto do navio que podiam entender-se. Os portugueses perguntaram o que havia a meu respeito e receberam tal resposta que não prosseguiram as perguntas. Pensaram certamente que eu estivesse morto e retiraram-se de novo. O que pensei, quando eu vi o navio afastar-se, só Deus sabe. Os selvagens, porém, disseram, acertamos deveras com o prisioneiro, já mando navios à sua procura. Capítulo 33 Como irmão do chefe Aempepo Oassu, de Mambucaba, veio e queixou-se a mim que seu irmão, sua mãe e todos os outros parentes estavam doentes. Exigiam-me conseguir do meu Deus que ficassem sãos de novo. Esperava diariamente a volta dos selvagens, que, em Mambucaba, se preparavam para matar-me. Um dia, ouvi uma vozeria na choça do chefe ausente. Tive medo, julgando que já tivessem regressado, pois esse é meu seu costume. Quando alguém se ausenta, basta ser por quatro dias. Preparam seus amigos, por ocasião da volta, uma vozeada amiga. Não demorou muito, veio-me um deles e disse-me, o irmão de um dos teus dois amos chegou, e conta que os outros se acham muito doentes. Alegrei-me, então, e pensei, Deus agora pretende fazer alguma coisa. Logo depois, veio em pessoa o irmão de meu segundo amo, a minha choça. Acrescentou-se, sentou-se, pôs-se a aclamar, e disse que seu irmão, sua mãe, os filhos do seu irmão, todos tinham ficado doentes. Seu irmão, Aempepo Oassu, havia enviado e me mandava dizer que eu tinha que conseguir do meu Deus que se tornassem de novo sãos. Acrescentou-lhe, meu irmão, acha que teu Deus está irado. Respondi, sim, meu Deus está irado, porque teu irmão queria comer-me, e foi para Mambucaba, para lá, preparar a minha morte. Vós asseverais, que eu sou um português, e eu não o sou absolutamente. Torna o teu irmão, ele deve voltar à sua choça, então implorarei a meu Deus para que ele saia. A isto, respondeu que ele estava demasiado doente, e não poderia vir. Havia reparado, porém, e bem sabia, que o seu irmão mesmo, em Mambucaba, ficaria são, se eu apenas o quisesse. Por fim, lhe disse eu, teu irmão ficará tão forte, que poderá voltar à sua choça, e curar-se-á, aí completamente. Com esta resposta, regressou a Mambucaba, que fica distante quatro milhas de Ubatuba, onde eu estava.